Tava simplesmente vivendo minha vida de cidadão moderno, acessei aquela rede social azul do pássaro e na inocência da minha distração eu recebo uma bomba na minha cara Dragon Ball Z Pudokai Tenkaichi 4 Eu não sei se eu tava preparado pra uma notícia dessas Os caras soltaram essa bomba e não colocaram a data Ou eles colocaram, mas é que eu não entendi muito bem Não, mas falando sério, não tem uma data ainda, óbvio né, eles só anunciaram E não tem nada que a gente possa fazer quanto a isso, a não ser aquecer O que eu me lembro, um dos jogos que eu mais joguei no Playstation 2 foi justamente o Pudokai Tenkaichi 2 Eu não curtia muito o Pudokai, sabe? Então as séries do Pudokai Tenkaichi, nossa, os bagaçavam Inclusive eu joguei muito mais o 2 do que o 3, porque eu não sabia a desistência do 3, né? Até achar na feira Justamente por eu ter jogado tanto desse game que eu decidi Rejogar Dragon Ball Z Pudokai Tenkaichi 2 pra entrar no hype do quarto Olha, se eu vou aguentar emoção eu não garanto, né? No game? Eu vou te jogar pela janela Não fala assim Eles explicam Cada item Sua mãe é um inútil Tipo você E o seu pai é um imbecil Mas é claro Saga Saiyajin só tem isso, né Goku? O que é perfeito Tá, eu estou aqui de piccolo Como é que voa mesmo? Não Eu vou meter a porrada nesse cabeludo, cara Raditz é meu ovo Eu vou chamar meu ovo de Raditz a partir de hoje Ready, fight O que é isso? Mas não tem nenhum tutorial, cara Pera aí Vem na minha Para, para, por favor Eu não sei bloquear Eu não sei fazer nada Eu sou apenas um pedaço de strume Desculpe, cabeludinho Para, cara Por favor Xumbalax Ah, não Calma aí, cara E agora Como é que Que eu apanhei um pouquinho É script, claro O que foi, cara? Beleza, irmão Regras da batalha Escape da batalha Mas aí eu sou o Goku, né? Eu não devia morrer esse cara Eu não sou Ah, meu Deus Estou com medo Como é que defende? É B Tá fudido Tá fudido Para, para Pagas Poder, poder, poder Mano, eles tinham que ensinar o comando Pelo menos, né, cara? NÃO Pô, eu estou tomando o pau do Alien aqui Cabeludinho Otaku Tá como? Como é que carrega o Ki? É aqui Tá fudido Toma, toma Vai Esse jogo está oficialmente Mexendo comigo Não é, eu sou Tu acha que eu não aprendo Caioquim rapidão, não é? Ai Time up Deu certo O Taku com o Alien dá dinheiro? Me veio uma coça, rapaz Pelo menos eu tenho cabelo Falou e disse, né, velhote? Tá, vamos lá Dois contra um Goku Né? Shrek Nem cheio, rapaz Ô, Goku, tá vendo? Ah, não, não, não O lá faz O cara está muito superior a mim, pô Toma Não, cara, não Matou o Goku, mano Inacreditável O cara tem um fiapo de vida, mano É impossível Para, por favor Para Por favor Eu não quero ter desafios na minha vida Eu quero uma vida fácil Cheio de tutoriais Daí eu peguei a mãe de desviar Fala, galera Foi fácil, tá? Foi fácil Foi impressionante Como eu não lembrava de nada, velho O jogo que eu estou jogando atualmente É Hogwarts Legacy Basicamente, tua ponta varia E mata todo mundo, cara O jogo tem seis horas de tutorial Parece, é sério Por outro lado, esse não tem tutorial nenhum Eu pulei e não vi, não lembro Sei lá, eu sou burrinho também Esqueci daquele efeito do Playstation 2 Chamado pegar a manha Tem que pegar a manha Pegar o jeito Tem que treinar Entender Então eu apanhei mesmo, cara Eu apanhei muito nas primeiras lutas Vou treinar contra o Gohan Eu vou tomar um pau Eu não vou apanhar para uma criança, não Sai fora, sai Como que desvia? Não, não Pera Pera aí, vou carregar meu Ki Chombas lá Respeito os mais velhos É para a direita que dá o... Chombas Carrega o Ki Não, não É legal que quando a luta é mais fácil Eu tiro mais vida e o moleque tira menos vida minha, né? É por isso que é mais fácil Só que ele me mete a porra Não, agora tu vai levar, moleque Toma 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 É moleque, gostou do trino? Gostou do trino? Parabéns, seu cocô Por que que o Gohan virou um macaco do nada, cara? Já assim, calma Pera, eu tô aprendendo a desviar, ó É assim, ó Pega aí, pega aí, vai Pega aí, macaquinho, vai Ó Puta, pera aí, pera aí Pera aí, pera aí, pera aí Muita disparidade de tamanho Tudo bem, eu sei que na luta anterior Ah Opa Toma, agora tu vai tomar Bagas Vai levar, vai levar Chombas e Vai, vai Toma, porra Eu aprendi o mais importante que é desviar a porta Para, por favor, por favor Ele me dá só com os encontrados Eu fico me sentindo mal Pô, cara, eu tô com muita dificuldade severa mesmo Não tô brincando não, cara Bala de me bater Pô, na moral, pô Isso aí não existe, pô O cara tá duas horas me batendo do mesmo jeito, irmão Porra, mano Esse jogo dá raiva, mano Mano, eu não consigo entender como é que isso é Tá ligado? Eu tô só apanhando Cara, o cara fica dez minutos me batendo Ele me pegou e simplesmente vai acabar com a minha raça, cara Ele é impossível de enfrentar, mano Mano, segura a bolinha E fica apertando esquerda ou direita, esquerda ou direita Você consegue fazer dez vezes seguidas sem errar Joga! Não! Quebra, quebra, quebra Quebra, meu pa... Puta merda, ele é o filho do meu amigo Salva, salva O que tá acontecendo aqui, mano? Uma careca já brilha bastante agora, quatro É? É? Carequinho Tu acha que eu perdedou o careca? Você é o que eu tô batendo, né? Vem, vem Xomba Lá Zomba Lá 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 E aí Lá Ló Espera aí Eu tô tudo arrebentado, cara Pô, você é no Play 2, né, cara? Ô, rapaziada Vocês tomaram pau pra vocês mesmos Ou vocês baterem vocês mesmos? Ambos os casos é inveci... Nessa altura eu já tinha entendido os comandos do jogo Eu já tava totalmente viciado novamente É impressionante como é gostoso dar porrada nesse jogo E no final das contas é só sobre isso mesmo E claro que eu nunca fui nenhum expert E não vai ser hoje que eu vou ser, né? Tô com certeza que eu não aprendi nem 30% Do que é possível aprender sobre os comandos e os combos desse jogo Mas com o básico já dá pra se divertir muito Meter a porrada, teleportar Aprender os combinhos do quadrado, quadrado triângulo E claro que a melhor parte é soltar poder, né? É incrível a sensação de acertar um camanham e errar, mano Vocês não tem ideia Vocês tem, né? Eu acho que vocês tem sim Ah, vou ter esse o Goku Eu gosto de ser o Goku Porque o Goku é o Goku I have an excellent training partner for you today I don't think we can die twice, right? Toma Toma Toma, porra Toma, porra Tomou na costela? Toma agora que tu vai levar um camanham e errou lá Oh, oh, oh E, oh Ah, 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 ah No! O cara acha que pode enfrentar o Goku, pô? Vai ficar paradinha? Toma Puta, que parece que tu tá levando um porra, gente Tu tá levando um porra, né? Não, oh, e, e Oh, eu tô ficando craque, mano Toma Toma Pronto Fica batendo no Yent, ó Bem mais legal Vegeta e mapa chegaram Seu verme insolente Insolente Falou e disse Tá, então Um curirinho vai ter que meter uma porrada em quatro Desse bagulho E vazou Pronto, pronto Só mais dois Morreu uma Pungas Morreu mais um Errou, errou, errou Toma Oh, que que aconteceu, pô? Eu vejo cinco grilos Let's do as you wish Oh, ah Todo mundo contra o Napa, velho Pensa a desgraça que esse maluco vai ser, cara Tô quase pronto Tô quase pronto Tô com medo Tô com medo, hein Ó, desviei Oh, 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 oh Ai, que eu meti porrada já, hein Vou te dar trabalho Vou te dar trabalho Para, para, porra Então vamos Então vem Vem na minha Chombas Ah, eu não sou o mesmo daquele início de game Seu careca insolente de merda Como eu disse Seu pai é o imbecil Caraca, nem precisei dos cinco, pô Tomou bala demais, seu otário E eu sou verde Literalmente não aconteceu nada Cala a boca, cara Cadê esse cara? Ah, para de gastar aqui, moleque burro Vamos lá, mete a porrada Tu é pequenininho, ele não te pega, tá bom Tá se fazendo Para Para, para Isso não existe Isso não existe, porra Isso não existe Para, por favor, cara Tem a dor Ele recuperou a vida Eu bati nele pra cá Ah, tem que girar na lógica Eu não girei Acionar o estatuto da criança e adolescência Vai, toma Agora, acabou Que eu A quantidade de cabelo no mundo Permanece a mesma Até ganhemos, né Mas levamos uma taca também Eu claramente bati neles Esses filhos da p*** Só ganham na cutscene Pá Fala aí, velho Me insolei Eu sou o Goku Não, não, não Pera aí, né Pera aí, né Você está vivo? Vou enfrentar a entrada de nós todos Ih, ih Qual a cutscene de porrada, mané? Ah, só na cutscene mesmo Precisa ganhar de mim Aí, ó Aí, ó Vai, Goku Ai, Goku Resbalou Bateu na quina Olhou em volta Traz-te Traz-te Olha que cenário ainda, olha Não vou chorar, hein Ih, meteu o caiu aqui Ué, essas quietinhas Só servem pra uma coisa Pra te iludir Porque daí tu acha Que tu não vai precisar Enfrentar o chefe Por que minha vida já comenta Ai, que espalha Eu não gosto de quem tem entradas, hein Eu vou meter a porrada em ti, cara Só fala Você é muito bom falando Ai, vou meter um caiu cola Chombas Lagas Medita, a verdade é que Tá se tomando um pau Agora acabou, Petty Acabou 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 Aí É o famoso pé de água Pé de água Eu não vou pedir água, Gohan Vou te meter a porrada, pô Tu só consegue me bater em cutscene Então vem Então vem Aqui, ó Olha só Eu vou te bater Então vou te... Ai Você parece comigo E por isso eu me sinto motivado Pra meter a porrada Sim, a minha autoestima é baixa Eu vou usar o caiuquinho Isso é humilhante Tá, agora tu tá... Que isso? Tu me acertou sem me acertar, pô Isso não existe, porra Não Não Tu não vai me pegar no... Eu vou te meter a porrada Eu sou pra você Para com isso, cara Olha aqui, eu tô ali Vai, caiu cola Puta merda, eu vou ganhar ainda Show um balada Mó, faz com a pomba na bola Caraca, o cara fez um strike aqui Não falou nada Não, tu nem lutou, cara Galera, se eu dissesse que eu tô lutando Contra um cara gigante E verde Mas que eu vou dar uma porrada Olha o meu amigo Caio chegando aí Olha o meu amigo Caio Pongas Quê? Não, peraí Pongas Quê? Pô, tu tomou um pau, pô É o famoso Barra Dock, mano O Rock'n'Roll acabou Mas as marcas ficaram Agora, a história do jogo é muito massa, né? O que os caras fizeram aqui, eu nem lembrava É basicamente um jogo sobre tudo que existe Na história dos animes e filmes, inclusive É uma doideira Inclusive, até meio confuso O jogo é dividido por sagas, né? E dentro dessas sagas nós temos vários capítulos E é muito bacana eles abordarem tudo, cara Tudo que existe no universo Dragon Ball Tem nesse jogo, eu acho É porque eu não conheço mesmo Então eu não posso afirmar isso Mas o que eu posso sim afirmar É que conteúdo, meu irmão, não falta Mas isso também pode ser visto como um problema Dependendo do ponto de vista Basicamente, o jogo é a mesma coisa, né? Chega um inimigo E aí todo mundo começa a enfrentar ele um por um E aí tu mete a porrada, mete a porrada, mete a porrada Até derrotar ele Não tem muita variação Eu não sei como é que são os jogos de hoje em dia Mas na época eu não tinha muito o que inventar mesmo Então, basicamente é isso Então eu fui avançando na história Eu tava maluco pra enfrentar o Freeza e o Cell Cara, parece que nunca chegava E eu tinha que ficar enfrentando um monte de personagem aleatório Um monte de filler Mas isso não é ruim não Ainda mais considerando a época, né? Eu só acho assim um pouquinho repetitivo O que também não chega a ser um problema Porque meter a porrada é viciante Tu quer meter a porrada o dia inteiro E é isso aí, tá bom Então o jogo continua sendo incrível Os caras, mano Só o Sayajin todo doidão Usar uma pedra intergalática Ele é Ah, você não pegou no meu cálculo Vem me enfrentar, Frisola Vem Ai, essa cena é muito triste Ele só ia por dedinho Matou até os amigos Eu não vou nem falar nada desse teu chifre Porque é só óbvio, né? Olha, eu dei uma tropeçada aqui Mas eu tô forte Pode cair dentro Eu vou clicar, hein? Eu vou clicar, hein? Meu Deus, não lembro Isso não O que é isso, cara? Eu tô perseguindo um corno aqui Tem um ponto vermelho no ar Cadê esse corno? O corno? O corno Os caras te jogam na tela com um desgraçado É o curi Essa pronúncia sempre me pega Ah, pronto Você acha mesmo que pode vencer a minha calvície? Seu verme insolente Você acha mesmo que pode vencer a minha calvície? Você gosta de encher o meu saco Mas encher o meu couro cabeludo ninguém quer Ó, uma batalha honesta, hein? Por favor, por favor Não bota o chifre em mim Oh, que chato, cara Vem pro soco, pô Trocação franca Não, não, pera Não, pera Cargar o meu cizinho Não, não foi que eu quis Chega na minha chomba Aqui, ó Ai, não, pera O O O O O O O problema é assim, ó Tu leva a porrada e não sente, né, cara? O corno, manso da pior espécie Carrega rápido que ele está vindo O corno que o corno está Aqui, ó O 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 Vai, 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 vai O cara que acha bonito bater em criança, merece o quê? Ah, é uma pelo mesmo, porra. Sou criança, eu posso. Tu vai apanhar pro moleque. Mas foi difícil. Eu te meti a porrada agora mesmo. E você tá inteiro na cutscene. Ah, pronto. Agora nosso problema tá resolvido. Não fala assim, hein? O problema é que agora eu tô sozinho mesmo, né? Vai, eu vou assim, ó. Só mais um soquinho, então ela bota pra cá. Oi! Ai, peraí. Chombas deles. Morre! É melhor transformar mesmo, que essa aí tá muito Sigma. Ah, meu Deus! Pô, tinha esquecido dessa forma, cara. Ela é ridícula. Alguma coisa eu me esqueci, vai ser muito apelão, cara. Vazou pra carregar o Ki. O que ele tá fazendo? Ah, ele joga o poderzinho. Ai, peraí, cara! Ainda vem me bater. Vem pra cima. Porra, meu. Ele consiste muito nesse poder, cara. Vou tentar mais de perto. Ainda vem me bater. Dá pra bater. Dá pra bater nele. Dá pra ir. Vai. Vai. Pelo amor de Deus. Jabonte. Não. Não. Opa. Vai, 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 vai. Boa, porra. Galera, todo mundo tá de acordo com que a gente meteu uma porrada nele. Isso aqui é uma mera creditzinha pra humilhar a nossa imagem. Mas eu sou o que você sempre temeu. Um super ca... Ih, olha lá, a forma nova. Finalmente saiu o chifre, hein? Um x1 dá medo, mano. Olha aqui. Ah, ah. Não gosto disso. Para. Que porra é essa, mano? Ih. Cara, isso é totalmente injusto. Eu meti a sova nele. Olha a minha vida. Vamos carregar o Ki. Começar a usar os poderzinhos também. Ele insiste nisso. Ah, ah. Agora tá equilibrado essa batalha. Acabou. Acabou, porra. Alguma coisa me diz que eu estou sendo boicotado pela cutscene. Galera, eu posso explicar? Eu juro que eu bati nele. Eu juro. Kakaroto. Ele arrancou mais três fios de cabelo do meu cabeça. Ih. Não vem, não. Não vai, não. Kurinin, vou te botar por último, tá? Mas eu não tenho a notícia tão boa. Porra. Mano, olha como ficou. Caralho, esse jogo é bizarro, pô. Peraí, peraí, Frieza. Deixa eu olhar o mapa, desgraçado. O cara simplesmente... Ai, Kurinin, não. Vai morrer pro Kurinin na vida real, tá bom? É isso aí. Na cutscene, tu faz o que tu quiser, não? Mano, olha a vida desse cor... Toma. Que? Toma. Um homem vai ter que pegar. Ah, tá? Não. 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 Eu não quero ver isso. Não ri. Não ri da gente, cara. Para. Para, Frieza. Não. Me dá bravo. Vamos. É chegada a hora. Isso vai me ter muita porrada nele. Eu sou o Goku do Super Saiyajin, porra. E jombas. Jombas com a mão só, é verdade. Tá, essa batalha é para ser difícil, pelo menos. Peraí, eu vou para as costas dele. Tá doido. Eu esqueci totalmente que a loja é no menu principal. Você é retardado por aca... Tu tá vendo ali? Tá vendo? 350, 25. Tô nervoso, hein, velho? Eu posso pegar do nada assim, ó. Pô, ataque mais 5. E sabe quando tu tens uma memória muito positiva sobre um jogo do teu passado? Eu, pelo menos, tenho um preconceito com esse sentimento, porque eu sempre acho que é a droga da nostalgia falando mais alto. Eu tenho a impressão que quando eu pegar o jogo e botar a mão nele de novo, vai ser um verdadeiro lixo. No caso desse jogo, não foi. A experiência permanece boa, cara. Depois de tantos anos, o jogo funciona, é rápido, é fluido, é extremamente prazeroso, como eu disse, no quesito dos comandos. E até o gráfico não fica absurdamente defasado, não. Claro que dá pra ver que tá faltando pixel ali, né, mano? Não é a mesma resolução, não foi feito dessa forma. Mas ainda assim é colorido, é bonito. E no meio da pancadaria, tu também não vai ficar procurando ser enrilhado, né, pelo amor de Deus. Eu honestamente penso em dar uma chance pros Dragon Balls atuais, porque eu não joguei nenhum depois do Budokai Dengai G3. Deve ser uma experiência bacana, né? Eu não faço ideia. Quem sabe um dia a gente joga aqui no canal. Esse Kurno aí matou o Goku, ó. Enchou o Goku de porrada. Olha quem é o Kurno. Olha a cara de poder do sujeito que tem o level 69. Não, agora acompanha comigo essa luta, tá? Ó, eu vou tentar meter a... Olha, olha que... Não, 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 olha assim, não, cara. Mano, o cara nem cospe, velho. Sai daqui. Na moral, cara, esse cara aqui, tá? Vou falar um negócio, até agora é o mais filha da corna, mano. Porra. Boa. Não, como é que não vou? Sai, esse quanto só levantou o metal porrada, foda-se, mané. Vem, vem que eu vou te pegar agora. Vem que eu vou te pegar agora. Que que foi isso? Levou, levou. Que tal ter opinião própria nessa mer... Parte chata, parte... Alguém come meu... Tinha muito chata, essa parte é muito chata, eu peguei... Que história é essa de androides? As pessoas fazem robôs, mas não fazem cabelo. Are all Saiyans this foolish? Pera, insolente. Eu vou te mostrar que a calvície não é brincadeira. Não. Falou indício. Ah, 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 ah. Pera, insolente. Respeita a calvície, porra. O poder do calvo. Eu mudei a cor de cabelo e não preenchi minhas entradas. Não sei o que vai fazer. Ela realmente mudou a mão dos cabelos como uma forma de me provocar. Eu suponho que minha única opção seja te calvar. Você acha que calvície é brincadeira? Toma. Nunca mexa com o calvo quieto. Ah, 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 você morreu, cabeluda. Pô, assim do nada, sem cuspir? Céu na sua primeira forma. Feião, né? Tô nervoso. Deixa eu te bater, deixa eu te bater, hein? Então, ó, já começou, né? Tá ligado, Zangasdune? Aqui, ó, peraí, vamos lá. Essa briga de brócolis não vai terminar legal, cara. Olha! Pô, tu mal me bateu, Céuzeta. Cadê o céu que eu conheço, cara? Ô! Não, peraí, calma. Essa chupada de ra... Ô, queridão! Eu já sou completo simplesmente sendo ao seu lado. Eu tô só brincando. E na confusão da batalha, Céu, absorve 17 e explode em poder. É, dá pra ver, cara. Ah, eu queria ver ele chupando, tá ligado? Chupando, eu queria ver, mano. Ah, não, agora a gente tá salvo, galera. Tem que ser ranche, hein, louco. O que você está fazendo? Corre, corre! Tá vendo? Ele enxerga a verdade. Também com três olhos. Equilíbrio perfeito, né? Um calvo e um cabeludo. Perfeito. Olha só, cara. Vai errar de novo. Filha da... Esse golpe eu gosto, porque eu fico parado vendo ele apanhar muito. Pô, o cara meteu o camanha-ma-ma-ra mesmo. Toma. É assim que se dá um camanha-ma-ra. É assim que se dá um cam... Tá bom. O Vedita meteu a porrada nele, tá? Céu absorve o Android 18 e alcança a sua forma perfeita. Pô, é pior que ele fica bonitão, né, mano? Quero ver se esse é o perfeito da... Calma aí, cara. Tu tem família, porra. O cara claramente, ele milita a gente a calvície, né? Obviamente. A motivação dele tá clara aqui. Mas eu vou ganhar, porra! Mano, olha a minha vida e olha a vida dele. Quem bateu mais? Tá ligado? Ó, isso não é justo não, cara. Vai, bate aqui e agora tu vai voar. Sai daqui. Vai, bate as asinhas, vai. Grilinho. Ih, não tem asa. Agora tá fudido. Vem. Carreguezinho. Eu odeio falar isso. Para, cara. Para, para. Quando ele começa, ele não para. Não sabe parar. Não sabe parar. E agora vai. Aê! Meti a porrada nele. Mas agora na cuticina eu vou estar mais ou menos assim. Ah, eu não tô acreditando nisso. Não me coloco pra controlar ele. Não me coloco pra controlar ele. Não me coloco pra controlar ele. Ah! Não, não vamos fazer isso, por favor. Meu Deus, acho que é só... Ah, survive as longas de camp. Beleza, aí é possível. Esse sou eu, controlando o Mr. Satan. Lutando contra o céu. Pera aí, pera aí. Ele não teleporta, né? Ele não faz nada. Ele é um inútil de merda mesmo? Só isso? É inacreditável que eu quero fazer uma merda dessa. Como é que eu vou sobreviver por tantos segundos com... Bê? Eu vou correr muito, mano. Pera aí, pera aí. Eu posso... Estratégia, estratégia. Não. É muito bizarro essa luta, cara. Eu não pudei que vai portar um absurdo, cara. Isso é doente. Por trás aqui, ó. Ó, dá pra largar pra fora até. Vou meter a porrada, mano. É o único jeito? Não, assim não. Eu tenho poderes. Eu tenho. Nossa, dá pra ganhar tempo assim. Eu vou ficar brincando assim, cara. Ó, presente, presente. Pega o presente. Pega. Ele não pegou. Aceita, por favor, mano. Por favor, aceita. Ah, ele aceitou. Que bagulho patente. Por que que o tempo parou, cara? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, gente. Por que parar o tempo, cara? Presente, ó. Presente, ó. Presente. Pega, pega. Isso. Mano. Presente, presente. Ó, tem mais um presente. Não acredito, mas eu tenho, céu. Sério, sério. Inclusive, tem mais um por ti, ó. Olha que presente bonito. Pega, por favor. Tá, cara. Você começa a bater, nunca parar, nunca... Para, para. Não. Não dá pra ter porra, não dá pra fazer nada, cara. Sério, eu tô muito puto com o programador que tiver essa ideia imbecil. Meu Deus, o Kamehameha quebrou a bufita com a tua mãe. O problema é que eu... Ah, ele não pegou. Fodeu, pô. Cabou pra mim, tá ligado? Ah, só decidi não pegar e me espancar até a morte. Beleza, pô. É isso aí. Fechou. Eu, algoritmo programado desse jogo, sou imbecil burro e feito por um filho de uma p... Meu Deus, faltam 11 segundos. Pega, pega. Por favor, pega. Só pega mais uma vez. Nove. Nove. Eu tô nervoso. Nenhuma outra me deixou tão nervoso nesse jogo. Pega mais uma. Só mais uma. Só mais uminha. Por favor. Tudo que eu te peço. Cinco segundos. Meu coração tá a mil, cara. Pelo amor de Deus. Três. Dois. Eu ganhei. Eu consegui, porra. Foi a luta mais difícil da minha vida inteira, caralho. Sim. Sim. Com toda a força do meu coração. Pô, mas o que essa luta me tirou do sério, cara? Palhaçada. Então, obviamente, eu precisei me vingar. Palhaçada. Pô, cara. Ele é só uma criança, cara. Porra, que porra é? A cena. A cena. Ó. Vai, vai. Escuta ele. Dad? Onde você está? Isso, ele está. Vem, vem. Vem com o melhor Kamehameha que você tem. Isso, porra. Ah, é igual nos animes, caralho. Vai. Isso, porra. Isso que eu queria ver. Vai estraçalhar de luz a tua cara verde. Vai, porra. Escuta ele. Não. Não. E claro que eu não posso falar desse jogo sem falar da melhor parte. O multiplayer local. Peixar o pau com os amigos. É uma das partes mais importantes desse jogo. Porque simplesmente vai te gerar umas boas horas a mais aí de diversão. Ó, eu quero uma luta justa e acirrada, senhores. Não aceito menos que... Jogando ultra, tá errado, mano. Os caras não estão querendo perder, não, velho. Na verdade, é bem feitinho pra caralho, mano. O cara virou super saiyadinho, mano. Você vê que super saiyadinho é do diabo, velho? Olha, pior que é, pô. Vou falar pra tua mãe. Para lá. Deixa eu ver. Madibu. Vou te comer. Tá fazendo foto lembrando da minha infância. Pelo amor. Ah, que isso. Oh, que isso, cara. Oh, respeito pra Madibu, pô. Entidade pública. Que isso, cara. Tô apanhando aí, não. Nossa, eu dava um palmo nos NPC, velho. E eu sou base também, eu sou gordinho. Eu acho bonito dar suco no estômago da mesa. Tá vivo ainda, velho? Em resumo, cara, eu me diverti absurdamente. Foi uma experiência irada. Considerando que é um jogo de Playstation 2, eu acho que eu me diverti tanto quanto os jogos atuais que eu tenho jogado. Então, é bizarro. O jogo é completo, tem uma história completa. E, acima de tudo, é prazeroso. Mete a porrada, teleporta, mete a porrada, joga poder. Fica fazendo aquilo por horas e nem percebe. O dia só passa. Agora vamos esperar e ver o que eles vão fazer aí nesse novo Budokai Tenkaichi. Por agora, só nos resta aguardar. E é isso aí. Deu um trabalho danado fazer isso aqui, cara. Se tu puder dar um like aí, se inscrever no canal. Toda semana eu vou estar postando aí uma aventura gamer. E se tu curtiu esse vídeo e quiser apoiar, vai me ajudar bastante. Tamo junto. E é isso aí.